e hoje eu vim aqui no braz na galeria pajé mostrar para vocês a casa da mobilete como a cidade está lotada de mobilete nas ruas e bike motorizadas eu vim aqui conferir o que que está acontecendo na cidade relacionado a este produto mas é isso o que que vocês têm aqui de novidade relacionado a este produto amigo eu tenho dois produtos relacionados a uma entrega em São Paulo e tá bombando devido à pandemia eu tenho dois produtos um que se chama bike motorizada e o outro é mobilete todos os produtos dois tempos e é uma novidade a gente somos exclusivos em fabricação maior fabricante do Brasil quanto custa a mobilete a mobilete dois tempos ela tá em torno de 3.888 dez vezes sem juros no valor de hoje e a bike motorizada a bike motorizada ela tá por dois mil quatrocentos e quarenta e quatro em dez vezes sem juros no valor de hoje de 80 cilindradas o que que é essa bike motorizada essa bike motorizada ela é uma bike para produto e para você por exemplo você vai fazer entrega ela é um auxiliador de pedal ela então ela te ajuda na mobilidade das entregas então aqui na casa da mobilete você encontra tudo relacionado ao transporte e mobilidade exatamente aqui você pode encontrar até produtos elétricos a gente tem bastante variedade de produtos aqui é a casa da mobilete onde é que fica a casa da mobilete fica na galeria Pagé do Brás nota 180 piscérios é uma loja muito bonita aqui na galeria Pagé do Brás com vários acessórios vários modelos de bike para criança adulto bikes elétrica é isso aí mostrando as novidades aqui na região do Brás e e e e a e e e a e e a a a a Obrigado.